RUUM! Comandante Penetelé Município Cova Lima, Superintendente Antônio de Sarateten, E a sabre, Lourão Rurre, Sinhito Fulham Marçuné, Halao Visita, Ea Posto Vizilância, Né Bem Magalho, O Otáli Tahan, Hússim Membro UPF, No FFDT Lissira, Ia USA. E a Visita, Comandante Penetelé Município Cova Lima, Tô Bacalã, Ida, Ia Posto, Refere, O Descenti Rázig, Saída, Mác Membro UPF, No FFDT Lissente, Ia Posto. Comandante Penetelé Município Cova Lima, Superintendente Antônio de Sarat, Em Coraza, Membro UPF, No Membro FFDT Lissira, Né Bem Magalho, Ea Posto Integrado, UEC, Atufuambot, Nafatin, Rodihela, Ea Posto, Rodi Controla, Dalan Sira, Né Bem Magalho, Ema Uza, Roditama Sai, Ilegal, Ia Linha Fronteira. Posto Né Bem Magalho, Sira, Harine, Né, Lá, Apoio Rússi, Rússi Inção, Rússi Comando Geral, Iniciativa Né Né Comandante, Posto Serenian. Também, Sira, Criana, Condição RACI, Com limitações de recursos, Né Bem Magalho, Comandante Município, Iniciativa Né, Udallara, Tendane, Harine, Udallara, També, Hanecá Comandante Município, Hanecá Mosty, Né, Ocessor Superior, Dora, Comandante Município. Encorazes, Nafatin Sira, Hamutako Sira, Para Belicinti, Saíta, Ene Mbecca, Espírito, Né Bem Magalho, Né Bem Magalho, Comandante Município, Covallimane, Retran Segurança Máximo, Rússi Membro Pene Télio, No Membro FFDT L sira. Napolens Aver, Zje Men. Amém.